Lambada pra você num super musical, Beto Barbosa. Eu tô na paz, eu tô na fé, é, só é feliz no amor, quem sabe o que quer, só é feliz no amor, quem sabe o que quer, então vem, então vem, então vem, então vem, você é a cara da riqueza, então vem, então vem, então vem, então vem, então vem, você é a cara da riqueza, então vem, então vem, então vem, então vem, então vem. Você é a cara da riqueza, acelera, acelera, tira o pé do freio, põe a mão na manivela. Acelera, acelera, tira o pé do freio, põe a mão na manivela. O carro tá lavado, botou acelerado, eu tô na boa, eu tô na paz, eu tô na fé, é. Só é feliz no amor, quem sabe o que quer? Só é feliz no amor, quem sabe o que quer? Então vem, você é a cara da riqueza, acelera, acelera, tira o pé do freio, põe a mão na manivela. Acelera, acelera, tira o pé do freio, põe a mão na manivela. Acelera, acelera, tira o pé do freio, põe a mão na manivela. Acelera, acelera, tira o pé do freio, põe a mão na manivela. Aí! Acelera aí, meu filho! Brum, brum, brum! E o nosso amor é a cara da riqueza.